Bora, Guilherme! Lembra quando eu te chamava, morena, meu amor Lembra quando eu te falava, morena, meu amor Lembra quando eu te falava, morena, meu amor Era só filampia, eu corria assustado Eu ficava feito louco com o barulho do trovão Aí então caia a chuva, já acaba com o feriado Tá tudo maravilhoso, morena, você do meu lado Lembra quando eu te chamava, morena? Lembra quando eu te falava, morena, meu amor Lembra quando eu te falava, morena, meu amor Como dói o sentimento, ficar longe de alguém Ficar longe do meu tempo Isso não me fez um bem Eu voltei pra minha terra procurar o meu amor Hoje eu tô juntinho dela e não sinto mais a dor Lembra quando eu te chamava morena? Lembra quando eu te falava morena, meu amor? Lembra quando eu te chamava morena? Lembra quando eu te falava morena, meu amor? Eu sempre falei pra mim, cuidado com o coração Ele pode machucar, aí não tem cura não Foi quando eu fiz as malas, disse adeus e fui embora Meu coração machucou, tá doendo até agora Lembra quando eu te chamava morena? Lembra quando eu te chamava morena? Meu amor Lembra quando eu te chamava morena? Lembra quando eu te chamava morena? Meu amor Lembra quando eu te chamava morena? Oh, oh, oh Lembra quando eu te falava morena, meu amor? Lembra quando eu te chamava morena Lembra quando eu te falava morena, meu amor Morena 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 Salve casar! Manda um abraço a rapaziada aí da produção também, tomou um pouquinho de água aqui, peraí Rodolfi, se pudesse jogar um pouquinho de guitarra aqui no... Nos meus ouvidos aqui... Tá beleza! Beleza! Tchau! 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 Tchau!